Dificilmente enfrentando dificuldade, as coisas na comunidade é diferente Já me disseram muitos não, mas eu persisti O foco sempre é o tropa, eu não vou desistir Essa vida é muito louca, a saudade dos de verdade que cumpriram seu papel aqui na terra O mundo entrando em colapso, a ponto de guerra, mais um guerreiro, soldado da favela Perdeu a vida por não mudar a vida de opção, perdeu a vida por não mudar a vida de opção Isso pra mim foi lição, pra mim aprender, não basta só obter, tem que saber chegar Se eu me destaco na pista eu sou inteligente, influenciando a mente do jovem a mudar O caminho errado não leva a lugar algum, enquadro de rotina pra nós é comum Faz parecer a mente, tô fumando um, fala que já me viu e somos amigo e comum A bandida quer tá comigo lá nas ilhas de Tancum A 24 destaca na pasta, se segura forte na cintura do mandrake E nas ideias o maloca é cheque, eu vou no giro mas não vou de cap Não, 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 eu vou no giro mas não vou de cap Má breki, má brek Má brek, má brek Má brek, má brek Mavreque, Mavreque Mavreque